São apenas R$ 6,90 em créditos que voltaram para o bolso da Cristina, mas ela está satisfeita. Mesmo que seja um valor pequeno, eu acho que sempre vale a pena retornar alguma coisa para o bolso da gente. O baixo valor inicial tem algumas explicações. A principal delas é que nem todos os estabelecimentos comerciais queriam ou estavam preparados para incluir o CPF do consumidor na nota fiscal. Outra é que algumas lojas não lançaram o valor da nota no site da Receita Estadual. Algumas pessoas recebem mais, outras menos. A diferença está nas alíquotas de ICMS praticadas sobre os preços dos produtos e também na variação do recolhimento mensal de impostos de cada estabelecimento. A gente vê quanto o lojista pagou e separa 70% vai para o governo e 30% é dividido entre todas as pessoas que pediram o CPF na nota naquele mês, naquele estabelecimento. Agora, existem alguns estabelecimentos, como as microempresas, por exemplo, que acabam não pagando ICMS. Existem vários produtos que são da cesta básica, que são produtos isentos. Mesmo assim, o programa Nota Paraná é um sucesso. Em pouco mais de três meses, foram emitidas em todo o Estado 75 milhões de notas com mais de 4 milhões de CPFs diferentes. Esta movimentação resultou na liberação de 20 milhões de reais em créditos já na primeira etapa, que é referente às compras feitas no mês de agosto. O prazo de validade para esses créditos é de um ano a partir do momento em que ele está disponibilizado. Só que a Cristina ainda não pode resgatar estes créditos. De acordo com as regras do programa, o valor mínimo para o resgate é de 25 reais. Quando este valor é inferior, ele pode ser acumulado com os créditos futuros. Cristina também concorre a um dos 250 mil prêmios em dinheiro que vão ser sorteados pelo programa a partir de dezembro. Cada 50 reais em compras dão direito a um bilhete eletrônico, que é válido para apenas um sorteio. Os prêmios variam entre 20 mil e 200 mil reais.